Oi meus amores! Bom, hoje temos receitinhas para o cabelo. Se vocês quiserem conferir, tá muito legal. A receitinha é barata e boa. Continua com o vídeo. Mas antes, deixe o gostei. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e bora para o vídeo! Bom, minha gente, eu vou começar usando o leite de coco. O leite de coco, ele é um grande aliado contra o ressecamento dos fios. Além disso, ele possui ácido láurico natural, que ajuda na limpeza, deixando os fios macios e brilhantes. Eu usei 10 colheres. Se o seu cabelo for um pouco maior, pode usar mais. Eu usei 10 porque o meu é menor, meu cabelo é pequeno. E em seguida, eu vou usar amido de milho. Pode ser da marca que vocês quiserem. O amido de milho, ele hidrata, tira a oleosidade do cabelo, ajuda a reparar as pontas e também pode alisar os fios e entre outros. Eu usei duas colheres. Se o seu cabelo for maior, como eu disse, você pode usar mais. Eu usei duas e ainda sobrou do meu cabelo. Eu usei nele todo. E em seguida, eu vou usar o óleo de coco. O óleo de coco, minha gente, ele dá brilho, maciez e sedocidade. Sela as cutículas dos fios, fortalece o cabelo, penetra facilmente, nutrindo e hidratando. Fortifica o cabelo, dá raiz às pontas. E em seguida, minha gente, eu vou com a glicerina. A glicerina, ela hidrata os fios, controla o frizz, dá maciez e brilho, evita pontas duplas, evita o ressecamento, fortalece o cabelo. Eu vou usar uma colher. Depois, minha gente, é só levar no fogo baixo e ir mexendo, mexendo, até virar um mingauzinho. Tá vendo, minha gente? Ficou nessa consistência aí, ó, uma pastinha grossinha. Depois, eu venho com a máscara. A máscara pode ser da sua preferência. Eu tô usando essa da escala, que no momento estou amando. Eu vou usar três colheres. Se você tiver um cabelo maior, como eu disse, pode usar mais. E a nossa receitinha vai ficar nessa consistência aí, uma pastinha meio durinha. E com os cabelos lavados com shampoo duas vezes, vocês vão passando mecha por mecha, da raiz às pontas. E ir enluvando, massageando bem. Depois, minha gente, façam um coque e aguardam de meia hora a uma hora. Eu esperei uma hora, porque eu acho que age melhor no cabelo. Depois, eu lavei o meu cabelo, normalmente. E daí, já dá pra vocês verem o resultado. O cabelo fica super desmaiado e dá pra fazer em cabelo cacheado também. E homens também, tá bom? Fazendo os cabelos. E em seguida, minha gente, eu vou secar meu cabelo fazendo uma escova bem feita. O cabelo fica maravilhoso. E eu vou finalizar ele fazendo uma escova. Bom, meus amores, o resultado foi esse. Olha que maravilha. E vocês viram no começo do vídeo que meu cabelo tava muito seco, sem brilho e sem vida. Olha que maravilha de cabelo. Façam, vocês não vão se arrepender. Façam, vocês não vão se arrepender. Tchau, tchau.